Nós não podemos continuar com o sistema tributário que nós temos. Favorável à atuação de dividendos, em general? Sou favorável, sou favorável. Agora, eu acho que hoje, mais importante ainda, primeiro, é a reorganização do sistema. Tanto os três projetos que tem lá dentro, eles criam um exposto de bens e serviços, um imposto de valor agregado, com alíquota única para acabar essa guerra de alíquotos. Agora, é uma briga, porque tem gente hoje que não paga nada, que vai ter que pagar, e tem gente que paga muito, que vai diminuir. Em vários lugares do país, eu falei, tá bom, se eu cobro um terço do PIB de imposto, mas nós temos rodovias alemãs, escolas suíças, e hospitais maravilhosos, segurança tranquila, ok, beleza, eu pago, mas nós estamos pagando e não estamos recebendo. Essa que é a realidade.